Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo a melhor erva para quem está com crise de bronquite, quem está com asma, você que sofre com cansaço, problemas respiratórios, esta é a melhor erva para você. Se você está chegando agora no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal Marilene Sarafiari e você está no quadro da melhor erva. Eu tenho vários vídeos aqui no canal da melhor erva. Vou deixar os links aqui na descrição para você. Vou deixar o link da playlist só dos vídeos que falam da melhor erva para você, ok? A erva de hoje, além dela limpar os pulmões, acabar com crises asmáticas, crises de bronquite, é um excelente remédio também para combater a tosse, para acabar com febre. Se você está com febre, por causa que está muito resfriado, está gripado, seja o que for. É um excelente remédio natural para você fazer, para você usar no seu dia a dia. Eu vou te ensinar como você fazer o chá. E uma coisa boa, você pode tomar o suco dela também. Pode usar no suco. Colocar com laranja, pode colocar com limão, fazer o suco. Já tomei muito assim. Hoje eu estou falando de guaco. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando do guaco. Mas hoje eu trouxe ele como a melhor erva para crises asmáticas, crise de bronquite. Você que sofre com crises de bronquite, esta é a melhor erva para você. Guaco. Guaco é essa planta aqui para você que não conhece. As cores dela são assim. Você encontra também em loja para os naturais assim, desidratadas como a minha. O nome científico dela é este aqui. Se você não está em casa, não fique triste. Você compra em loja para os naturais e vai usar e vai ter o mesmo resultado. Agora, se você está em casa, então você pode fazer o chá, conforme eu vou ensinar. Ou pode tomar em forma de suco também, como eu falei. Com limão, com laranja ou com acerola. É um excelente remédio natural. Vamos então fazer a nossa receita. Coloca um litro de água para ferver no seu fogão. E deixe ferver. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que a água ferver, você pode desligar o fogão do seu fogão. E vai colocar duas colheres de sopa desidratada de guaco. Agora, se você tem o guaco verde em casa e vai fazer o chá, pega aí umas cinco, seis folhinhas. Depende do tamanho das folhas. Se for folhas grandes, cinco folhas lá. Se for pequenininha, se tiver pequena no pé, coloque sete. Mais sete folhinhas, tá bom? Aí deixa ferver por cinco a dez minutos com o verde. Agora desidratada igual a minha, não. Você pode fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Liga o fogo mais um pouquinho. Ou a sua chaleira elétrica, deixa em trinta segundos. Pronto. Apaga o fogo do seu fogão, desliga a sua chaleira e deixa esfriar. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que o chá de guaco esfriar um pouquinho, você já pode coar e tomar a sua primeira dose. O chá de guaco você pode tomar de quinze a vinte e um dias direto, seguidos, todos os dias, tá? E depois você tem que parar um pouco, dar uma pausa aí de oito a dez dias. Se você está com crise, você pode tomar enquanto estiver no período da crise, depois você pode até parar se você quiser. Agora, se você quiser tomar com chumar, você pode tomar de quinze dias a vinte e um dias seguidos, que não tem problema nenhum. Você vai tomar o guaco três vezes ao dia, tá? Você vai tomar uma dose pela manhã, não precisa ser em jejum, pode ser depois do seu café da manhã, não tem problema. Se você quiser tomar jejum, pode. Tanto faz em jejum ou não em jejum. Você vai tomar uma xícara no café da manhã, de preferência faça de manhã, tá? Faça o seu café e faça o seu chá. Aí você toma o seu chá. Quando for no horário do almoço, faltando aí uns dez minutinhos pra almoçar, toma outra xícara. Quando for faltando uns dez minutinhos pra jantar, outra xícara. Três vezes ao dia. Então você pode tomar no período da crise, pode tomar depois até quinze dias se você quiser, ou se você quiser fazer o tratamento de vinte e um dias, pode fazer também, tá bom? E depois, se você quiser dar uma pausa e continuar tomando uma dose ao dia, para manter você sem crise, para você não ter mais nenhuma crise de asma, nenhuma crise de bronquite, não ter mais nada disso, você pode tomar uma dose por dia que não faz mal. Você pode tomar aí. Amo uma dose por dia, não vai te fazer mal, tá bom? E se quiser tomar também como suco, pegar folha, se você tem em casa, pode colocar aí na laranja, na serola, no limão, conforme eu falei. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje pra você. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje estou trazendo um chá que foi pedido para o tratamento de tumor na hipófise. Ele também é excelente para quem está com tuberculose, com pneumonia, com tosses, gripes, resfriados, hemorróida, erisipela, úlceras varicosas. É indicado também para quem sofre com acnes, espinhas, quem está com corrimentos, cistos. Ele é um excelente cicatrizante natural. Além de acabar com nódros, caroços e tumores, também limpa os seus pulmões. É um excelente antibiótico natural, anti-inflamatório, antiviral, bactericida. E hoje eu estou falando de uma erva que é muito conhecida. É fácil de você encontrar até nas ruas. É a erva de passarinho. Mas se você não conhece, então procura uma loja de produtos naturais, porque vem com o nome direitinho para evitar você fazer com a erva errada, tá bom? Então, erva de passarinho. Para fazer o chá para você tomar no dia, você vai precisar de 10 gramas da erva. E 700 ml de água, tá? Para você fazer em duas medidas, de 12 em 12 horas. Vou te ensinar agora como você vai fazer direitinho. Coloca então 700 ml de água para ferver. Não precisa ser um litro, tá? Cerca de 600 a 700 ml. Bom, 700 ml. De 600 a 700 ml de água, tá? Você vai precisar para tomar duas doses ao dia. Agora é só colocar para ferver. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que a água ferver, você vai colocar uns 10 gramas, tá? A erva de passarinho vem assim, ó, tá? Em galinhos. Para você que não conhece erva de passarinho, é esta aqui da foto. Dá uma olhada. Se você tem dúvida, quando você vê nas árvores, não sabe escolher, não sabe ver qual é a erva de passarinho, então você faz assim. Você compra e lõe para o naturais, porque aí vem certinho, ó. Tá bom? Ela vem em galinhos assim, ó. E o pé dela nas árvores é desse jeito aqui. É só agora você colocar 10 gramas e deixar ferver. Aqui já tem 10 gramas certinho. Deixa ferver por 3 minutinhos. Está morninho o chá. Agora é só você coar e tome de 12 em 12 horas, tá bom? Ele é excelente também para quem está com bronquite, com asma, é um excelente remédio natural. Você pode tomar esse chá até 30 dias direto, todos os dias, de 12 em 12 horas. Não vai precisar de tomar mais depois. Geralmente eu tomo de 2 a 7 dias, seja para o que for. Porque eu senti diferente, eu tomo 2 a 7 dias. Pronto, acaba ali mesmo, não vai para frente. Agora se você já está com alguma doença, já passando, então você pode tomar até 30 dias direto. Se você ver que tem necessidade, você descansa uns 15 dias e toma mais 30 dias. Mas não vai haver necessidade. Com 30 dias direto, você já vai ficar curado. Pode ter certeza disso. Ele é excelente também para crianças. Agora, crianças com mais de 2 anos, não, crianças acima de 2 anos. Porque há menos de 2 anos não é bom tomar remédios nenhum assim. Tá bom? Não ser indicado pelo seu próprio médico. Agora, acima de 2 anos, você pode dar 100 ml de 12 em 12 horas. Tá bom? No caso adulto, assim, você vai dividir esses 650, 700 ml que ficou, porque ferveu 3 minutos. Você vai dividir em 2 doses. Agora, criança não. É só 200 ml no dia. 100 ml de 12 em 12 horas. Ok? A grávida não devem tomar. Tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.